Movimento bem atípico para uma segunda-feira pelo Centro Comercial de Parauapebas. Rua do Comércio, bairro Rio Verde, a movimentação foi só de algumas pessoas. Praticamente todas as lojas de portas fechadas. Mas teve quem desrespeitasse o decreto. Alguns serviços não essenciais estavam funcionando. E ainda tem gente que está esquecendo de usar a máscara. O lockdown em Parauapebas começou a valer no último domingo. A medida foi adotada pelo prefeito da Silermen devido ao aumento da doença no município. A rede pública de saúde está com 100% de ocupação em leitos de enfermaria e UTI. Encontramos a dona Fátima que tinha acabado de sair da farmácia, onde comprou alguns remédios. A dona de casa conta que está adotando todas as medidas para evitar o vírus. Sair nesse momento só em caso de necessidade. Está com muitos dias que eu não vim aqui na rua. Hoje eu tive que vir por causa dos meus remédios. Tem alguns serviços que mesmo diante da pandemia estão todos os dias percorrendo as ruas da cidade. Os mototaxistas que mesmo diante da situação estão transportando quem precisa trabalhar. Em tempos difíceis, o cuidado é redobrado na hora do serviço. Proteção sempre. E pedindo para o passageiro usar o álcool dele, a máscara dele. E está sendo ruim trabalhar. Até porque a gente tem conta para pagar, a gente que é autônomo. Geralmente é pouco que guarda, que se previne para o próximo dia. Mas está ruim, não está bom não. Mas a gente vai levando. Os meios mais cabíveis, que é usar máscara, gel, lavar as mãos sempre que pegar em objetos. A gente trabalha direto com dinheiro. Então são esses cuidadosos que a gente toma. A gente vai levando.